No tocante ao recurso administrativo, segundo a Lei Estadual no 13.800-2001 que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública do Estado de Goiás, considere o item a seguir. Salvo disposição legal específica, é de 10 dias o prazo para oposição de recurso administrativo, contado a partir da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 59 Salvo disposição legal específica, é de 10 dias o prazo para oposição de recurso administrativo, contado a partir da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida.